A elite mundial está privilegiando ainda ganhar dinheiro no curto prazo. As desigualdades de renda, as desigualdades sociais, o egoísmo, eles são altamente prejudiciais ao ambiente, à exploração desenfreada de tudo. Um mundo, vamos chamar assim, mais humano, onde as pessoas colaborem mais, compitam um pouco menos, vai ser um mundo mais sustentável. Então, a questão da desigualdade social, ela vai encontrar no tema da sustentabilidade uma grande aliada. É lógico que isso implica em uma certa redistribuição de renda. E aí, o egoísmo das elites fica muito patente. Eu acho que a oportunidade de enfrentar a questão de um mundo mais sustentável, um mundo com os nossos netos, levará a uma sociedade mais justa. Agora, a gente tem que brigar por isso.